Deixa eu pegar aqui Que é sobre a extensão de contrato Que o Gobert assinou com o Minnesota Ontem antes do jogo Tipo minutos antes do jogo Saiu a notícia De que o Gobert renovou O seu contrato com o Minnesota Três anos de contrato 110 milhões de dólares E aí tem a informação do Charania Postagem do Coast to Coast De que o Gobert abriu mão de 46 milhões de dólares No seu último ano de contrato Começa a valer 36 anuais E com essa grana que ele abriu mão Ele conseguiu fazer com que o Minnesota Economizasse 10 milhões de dólares Em 25, 26 Então o Gobert tomou uma decisão Pensando na saúde financeira da equipe O que é algo que não costuma acontecer muito Na NBA Normalmente os jogadores Querem ganhar o máximo possível E que se foda O cap da franquia O Gobert não O Gobert tomou aí essa decisão Visando ajudar um pouquinho O Minnesota A aliviar A Luxury Tax Até porque também O Gobert Vamos falar a verdade Não quero aqui fazer Conta com o dinheiro dos outros E nem criticar O quanto O cara ganhou Ou deixou de ganhar na carreira Mas a verdade é que o Gobert Já ganhou muito mais Do que ele merecia ganhar na liga Vamos falar a verdade Falando sobre Jogo Basquete Praticado Gente assim O Gobert Ele Até Gobert Ele ganhou muito mais Do que o seu basquete Né Apresentado assim Pelo basquete apresentado Pelo Gobert na carreira Ele não deveria ter ganhado Nem metade do que ele ganhou Então De novo Beleza Parabéns pro cara Pela grana que ele ganhou Tem muito mérito aí Mas eu acho que o Gobert Acho que O Jazz Principalmente Foi um time que deu uma super valorizada Absurda no Gobert E aí O mercado inflacionou Aí o Minnesota também Teve que Que dá uma super valorizada Aí no Gobert Então Ele abre mão aí De grana Mas também Não é como se fosse Um grande sacrifício pra ele Porque ele já ganhou Bem mais do que Do que talvez até ele Imaginasse que ele iria ganhar Na NBA Então Tá de boa Tá de boa Pra ele Uma coisa É o Jalen Brunson Abrir mão de dinheiro Na renovação Com o Knicks Outra coisa É o Gobert Abrir mão Porque o Brunson Ele merecia Ganhar o máximo possível Já o Gobert Não né Não né Então Enfim É só minha Minha opinião também Você tem todo o direito De discordar Mas aí Tá aí a renovação Do Gobert 110 milhões Três anos Tem uma player option No último ano É o que pra ele É bom Porque Ele pode decidir Aí o seu futuro No último ano De contrato E assim Dado o contexto Pro Minnesota Foi uma boa renovação Assim Óbvio gente Eu tenho Ressalvas Sobre a A qualidade de jogo Do Gobert Tenho várias ressalvas Eu acho que é um cara Que Realmente não vale O contrato que tem É um cara Que ofensivamente Não te entrega nada E até na defesa Que é onde ele Mais impacta Ele tem alguns pontos De novo Ontem O cara foi totalmente Exposto pelo Anthony Davis E isso acontece Com uma frequência Absurda Toda hora O Gobert É exposto na defesa Então Obviamente que Eu Jamais Estenderia Por três anos 110 milhões de dólares Com o Gobert Mas Dado o contexto Do time Cara assim Não tem como O Minnesota Hoje abrir mão Do Gobert Não tem como E esse Era o preço Pra manter ele E aí conseguiu Esse descontinho Conseguiu Que o Gobert Abrisse mão De 46 milhões No seu último ano De contrato Então mano Dado o contexto Foi uma boa renovação Pro Minnesota Foi uma boa renovação Pro Minnesota Então É isso E pro Gobert também Abriu mão de dinheiro Mas ainda vai ganhar dinheiro Pra caramba 110 milha Por mais três anos Player option No último ano Então acho que É uma extensão Dada o contexto Dado o contexto Uma renovação boa Uma renovação boa